Para saudar o centésimo quarto aniversário natalício do profeta Simão Gonçalves Tocco, a Igreja Tocuísta promove uma conferência internacional sobre a vida e obra do profeta no dia 24 de Fevereiro, às 10 horas, na Catedral Universal. No dia 27 de Fevereiro, realizar-se-á o Culto Central Comemorativo, 24 de Fevereiro de 1918, 24 de Fevereiro de 2022. A Igreja Tocco, a Igreja Tocco, a Igreja Tocco, a Igreja Tocco,